olá pessoal estamos aqui de volta mais uma vez trazendo para você mais um vídeo trazendo para você mais uma informação do INSS se você não é inscrito aqui no canal clique aqui abaixo se inscreva deixa aí o seu like deixa aí o seu comentário e se puder também compartilha aí os nossos vídeos e vamos para a informação que diz assim novo salário mínimo Lula quer pagar para os brasileiros confira os valores no entendimento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva o salário mínimo do ano que vem deve ser no mínimo 1421 de acordo de modo geral esse valor lhe é reajustado no início do ano e em algumas situações específicas como foi em 2023 pode haver dois reajustes o valor inicial de 1.320 foi determinado pelo orçamento de gestão presidencial anterior nesse sentido a equipe econômica atual defende uma política de valorização do salário mínimo uma vez que nos últimos dois anos ele foi reajustado de acordo com a inflação diante disso o cálculo não faz com que o trabalhador tenha um ganho real em sua renumeração a partir desse pensamento o salário mínimo atual de 1.320 foi estabelecido em maio mas afinal o que está sendo considerado no cálculo que pode elevar o piso a 1.421 Lula ele acredita que para valorização do piso nacional o produto interno bruto que é o PIB de dois anos anteriores seja considerado além disso o indício de preços ao consumidor também deve considerar um novo cálculo do salário mínimo o PIB de 2022 ou seja dois anos antes de 2024 o ano do reajuste aqui estamos referindo foi de 2,9 por cento o INPC por sua vez só será possível saber quando o ano terminar nesse sentido a expectativa de a ele que ele aumente 2,9 por cento é que o geral estima-se de 1.421 no piso nacional e o salário máximo né que é o teto do INSS ultrapasse aí a casa dos oito mil reais são projetos de lei que ainda vai ser aprovado na câmara dos deputados e também no senado federal e logo em em seguida vai para a assinatura do presidente Lula